Música Fala Gatéia, sejam muito bem vindos ao canal da Wildlife Ceará Estamos falando direto da Fazenda Terra do Sol Sede do primeiro Ceará Altidão E também do segundo É o retorno Ó O local onde a gente acampou Grande Ceará Altidão Célula Garça Falecida Célula Garça Praticamente do mesmo jeito Aqui foi onde a minha barraca e da Letícia ficou Nairson ficou ali Aliás, Regilane ficou aqui Nairson ficou ali do lado Ian Itaís Muito bom voltar Muito bom voltar a um lugar como esse Hoje a gente veio fazer um reconhecimento Para o próximo Ceará Altidão Novas Células de Camp A gente vai continuar por aqui Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscreve também no nosso canal Fica de olho Galera, a gente estava aqui fazendo mapeamento Encontrando novas células de camping Planejando o próximo Ceará Altidão E chuvinha agora Por volta das nove e meia da manhã Em Goi A gente teve que se refugiar Embaixo da Embaixo de uma lona Sei como é que vai ficar o áudio Mas enfim Bom, aqui na lona a gente pode Tem aqui uma Água acumulando E para quem anda com isso aqui É muito bom, por exemplo Para você conseguir água Para beber, né Principalmente se a lona estiver limpa Você consegue colocar a garrafa Aqui na ponta E tomar essa água aqui Na situação Onde seja necessário E ali também Bonito E também Enchar a garrafa aqui embaixo E enchar a garrafa de novo Aconteceu isso lá em Itapiúna E segue Para isso aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto